Medicina foi o curso mais procurado, com 15 candidatos para uma vaga. Valber conseguiu a aprovação e tratou de avisar familiares e colegas pelo celular. Tem que vir todo mundo, meus amigos, familiares e parentes. É o quarto ano que eu estou tentando, então é uma felicidade que não dá para descrever, porque tu demora um tempo, aí tu consegue, e tipo, dificuldade por caramba. Então é só felicidade. A mãe de Valber também comemorou a vitória e foi conferir o resultado na sede da Universidade, em Belém. Qual é que está o coração aí? Ah, está muito de alegria, só de alegria. Foi um processo seletivo tranquilo, garantiu a pró-reitora de ensino e graduação da Universidade, que também comentou sobre a novidade implantada este ano. O candidato teve a oportunidade de ter acesso à correção da sua redação, inclusive de recorrer à sua nota. E passada a expectativa, hora da comemoração. Agora é calor e medicina, né, Uepa? E agora? E agora é sua festa. Valeu muito, muito, muito. Valeu chorar, valeu tudo. E agora? E agora? Sua festa também, se Deus quiser. E como é o grito da vitória? Faz aí. Uhul! É isso aí, vai! Vai, vai, vai! Mais, mais!